Caso não tenha assistido as partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. Yeshua estende a mão dizendo Senhor da cidade, por favor, pense com calma. Esse arranjo das 10 mil bestas demoníacas é formado por mais de 10 mil espíritos demoníacos de nível ouro negro. Tal arranjo com certeza é algo esplêndido. Se caso Nieli tiver algum ressentimento e fizer algo nesse arranjo, quando a grande batalha chegar e ocorrer algo errado, como poderíamos agir se isso acontecer? Yezong, com um olhar sombrio, diz O que você quer dizer com isso? Então quer que eu entregue facilmente a minha filha? Yexiu diz Eu ouvi falar que esse Nieli realmente gosta da Ziyun, de verdade. Com a idade da Ziyun, se fosse filha de outra família, já teriam casado. Apesar de Nieli não ter nenhum poder econômico e social, mas com o talento que ele tem, juntamente com todas as suas realizações, já está ao nível da Ziyun. É bem provável que daqui a algumas décadas, ele poderá ser mais um mestre de ranking lendário da Cidade da Glória. Esse jovem pode realmente ser a pessoa ideal para Ziyun. Yezong, cerrando o punho, diz Pessoa ideal? Mas que piada! Com essa idade, muitas coisas podem acontecer. Quem sabe o que acontecerá com Ziyun se casar com ele? Além disso, Eu sei que aquele pirralho fica fornicando com várias meninas. Xiaoninger, da família Dragão Alado, e também tem a Huyang Lanhuo, da família Huyang. Ele abre a porta, saindo, e diz Se você continuar comentando esse assunto, não me culpe se eu mudar de humor. Yexil dá uma tossidinha e pensa Você mesmo também não tem duas esposas? No lado de fora, os dois caminham em direção ao pátio do Prota. Ao chegar, o Prota exclama Opa, senhor sogro, que vento te soprou até aqui? Yezong, ao ouvir isso, tropeça. O velho observa. Yezong fica extremamente puto. Uma aura começa a surgir dele, e ele exclama Nieli! Mas que ódio! Yexil pensa Realmente digno do senhor da cidade ser o mais forte da quinta geração da família Vento Nevado. Só em alguns anos e não está muito longe de atingir o ranking lendário. Ele tenta dizer algo e pensa Por favor, não acabe matando Nieli! Yezong encara o Prota, e o Prota observa-o e diz Oh, que pressão poderosa! Ele segura a espada e pensa Parece que não tem intenção de pegar leve. Talvez ele esteja querendo me matar de verdade? O Prota se levanta, soltando uma aura. Yezong o encara e o ancestral envia uma mensagem. Yezong, seu pirralho, seu atrevido, quero que você pare. Yezong se espanta com isso e fica pensativo, diminuindo a aura. O pássaro fala Yezong, pirralho, será que você se esqueceu de mim? Você está querendo que eu lhe acuse de crime contra seu mestre ancestral? Yezong arregala os olhos e exclama Marionete da alma? Ele fica meio indeciso e pergunta Lorde ancestral Yeyan? É você! Ele fica pensativo. O pássaro pula em cima da cabeça do Prota e anuncia Correto, sou eu mesmo! Yezong treme um pouco e com um sorriso doido afirma Nili, a sua ousadia está num nível muito alto. Se atreveu a selar o espírito do Lorde ancestral Yeyan e o transformou em uma Marionete da alma? Imperdoável! Ele se aproxima e exclama Se hoje eu não o matar, então meu sobrenome não é Ye. O pássaro, fazendo um barulho de desgosto, questiona Se você não tiver sobrenome Ye, Qual sobrenome você queria ter? Seu insolente ainda é senhor da cidade desse jeito? Eu que concordei em ser selado dentro da Marionete da alma Yezong fica sem entender O Prota, rindo, comenta Senhor sogro, que grave! E cumprimenta, perguntando Não sei o que fiz de errado para que esteja tão irritado desse jeito Nili irá pagar pelos erros aqui mesmo Yezong fica pensativo e Yexiu questiona Lorde ancestral Yeyan E pensa Ele deveria estar dentro da sagrada fronteira celestial Não esperava que concordasse em se transformar em uma Marionete da alma Transformar o Lorde ancestral em Marionete É um crime gravíssimo contra os mestres ancestrais Mas por que o Lorde ancestral Yeyan se voluntariou em se tornar Marionete da alma? O que está acontecendo afinal? O pássaro fala Yezong, seu pirralho Se eu não tivesse te passado os sete capítulos da técnica da conversão da mente Você ainda estaria aqui hoje? Yezong confirma Sim, sim E baixa a cabeça enquanto saúda Yezong, da geração mais nova, saúda o Lorde ancestral O velho saúda também Yexiu, da geração mais nova, saúda o Lorde ancestral Yezong, com um olhar sério, afirma Senhor Lorde ancestral Se o pirralho Nieli tivesse obrigado o Senhor Nós iríamos matá-lo imediatamente e te libertar da Marionete da alma O ancestral reflete Então, eu realmente teria morrido E esclarece Não Eu realmente queria Se vocês realmente me veneram como Lorde ancestral Então, a partir de hoje, vocês terão que tratar o Nieli da mesma maneira que me tratam Os dois se espantam e Yezong Carrancudo questiona Como? Se fosse o Lorde ancestral? E pensa Inicialmente a ideia era vir interrogar e punir o Nieli Não imaginaria que o Lorde ancestral iria surgir O Prota dá uma risadinha e pensa Bastardo E se despede Senhor Lorde ancestral Eu ainda tenho coisa pra resolver Estou me retirando Ele sai e o Prota comenta Senhor Sogro Chegou agora há pouco e já vai embora? Por favor Ande devagar Tome cuidado para não tropeçar Yezong tropeça novamente na porta e se firma O velho Yexil observa e reflete O Senhor da Cidade não consegue mais lidar com Nieli Yezong suspira E continua em frente enquanto o velho segue refletindo Nesse mundo realmente uma coisa suprime a outra Apesar do Nieli ser precoce Mas não importa se seja confiante ou talento Talvez em toda a Cidade da Glória Ninguém seja páreo para ele Além disso O Lorde ancestral também tem uma atitude especial pra ele Na verdade Nieli e Ziyun combinam bastante Só que o Senhor da Cidade não consegue deixar seu orgulho Ele suspira e questiona Nieli O Prota estende a mão e sugere Ai, eu só tenho esse desejo Já que não podemos concordar Então deixa Já que também não tive nenhum prejuízo Por que não perguntar para o Senhor Lorde ancestral? O pássaro indaga Por que me perguntar? Ele se vira para o velho e questiona Eu nem sei armar o arranjo das 10 mil bestas demoníacas O que adianta me perguntar? E o velho fica pensativo e se retira rapidamente O velho chega e exclama Senhor da Cidade E Yezong estende a mão respondendo Não venha mais me incomodar Ele aperta o punho tremendo e grita Nieli, eu quero matar aquele pirralho Um poder de aura muito forte empurra as árvores e tudo ao redor O velho observa refletindo Ele realmente irá matar o Nieli Talvez já o tenha matado Mas continua reclamando até agora Ele suspira e fala Senhor da Cidade, por favor, controle sua raiva Você é o Senhor da Cidade? Para que se estressar com crianças? Yezong se vira comentando Você já não sabe o que ele fez? Esse pirralho ainda possui um desejo torto pela minha filha Nem importa, ele tem E o velho pensa e aproxima-se falando Lord Yezong, é melhor deixarmos para lá Yezong fica pensativo e o velho continua É uma pena que eu só tenha um filho indigno Não dá para compartilhar as preocupações com o Senhor Yezong se irrita e responde Não importa o que Eu não irei entregar minha filha de bandeja Yexiu fala Na verdade, Lord Yezong Não precisa se preocupar muito Eu tenho uma solução Yezong pergunta Que tipo de solução? Yexiu explica Assim, aí daquele jeito Após ele explicar, Yezong relaxa E com um sorriso comenta Nada mal a sua ideia Vamos segui-la Yexiu afirma Então, estarei indo agora mesmo Yezong concorda Tudo bem A cena se volta para o Prota Ele mexe no pássaro e exclama O velho aparece e reflete Por que ele já sabia que eu iria voltar de qualquer jeito? E dá uma tossidinha e comenta Lord Yezong realmente concordou E o Prota exclama Shaoyu Vamos, estamos nos mudando E o velho se espanta com isso e estende a mão perguntando O quê? Ela já aparece com uma trouxa de roupa e o velho reflete Já estavam preparados? Eles começam a correr em direção ao pátio de Zhiyun O velho acompanha Ao chegar no pátio Ela é mostrada pensando no Prota Ela reflete Por que estou pensando nele novamente? Que cara chato Será que o papai ainda está bravo? Se o Nieli continuar a irritá-lo Provavelmente o papai irá Ela não termina a frase Suspira E fala Ai Será melhor não encontrá-lo mais? E pensa Nessa vida Eu estou destinada a não ter nenhum amigo Eu sempre fico feliz quando estou com o Nieli Ela ouve um barulho e seca o choro Olhando para a água comenta Ah, eu não devo ter descansado direito ontem à noite Estou vendo alucinações? Enquanto mexe na água fica pensativa e alguém pergunta Sobre o que você está falando sozinha? Ela se assusta ao ver o Prota atrás dela Dá um berrinho e se levanta perguntando Por que você está aqui? E o Prota responde Por que não posso vir? Decidi que Xiaoyu e eu, a partir de hoje, iremos viver aqui Ele olha para os lados e afirma Bem, nós iremos viver naquele prédio Ela abaixa a mão dele e adverte Nieli, você não quer mais viver? Meu pai vai matar você Você deve se apressar e sair Antes que seja pego por ele O Prota, com um sorrisinho, questiona Então você está preocupada com a minha segurança? Ela, meio emburrada, responde Quem está preocupada com você? Rápido, vai embora! Ela começa lá a empurrá-lo e ele interrompe Espera, o senhor da cidade não lhe contou? Ela fica confusa e o Prota revela Então, você ainda não sabe? E ela pergunta Não sei o que O Prota se ajeita e revela Ele já concordou Ela questiona Com o que? E o Prota anuncia Ele disse que casaria você comigo O casamento será amanhã Ela se descontrola, exclamando Como? Isso é impossível E o Prota explica Como não é possível Naquele dia, quando eu fui pego pelo seu pai Ele me arrastou até uma sala onde fui interrogado Eu disse a ele que o arroz já havia sido cozido Ela se assusta E ele acrescenta Apesar de seu pai ter ficado furioso Um escândalo desse nível não poderia se espalhar Então ele decidiu me casar com você amanhã Ela fica enraivecida e questiona Como você pôde? E meio coradinha, indaga E quando foi que eu cozinhei algum arroz com você? O Prota dá um sorrisinho para ela Ela emite um som de desgosto E o Prota sorri, afirmando Eu não concordei de imediato Mas desde que o sogro insistiu Apesar de eu estar relutante Decidi tolerar o assunto Ela, irritada, exclama Relutante? Tolerar o assunto? Ela pisa no pé do Prota exclamando Você está dizendo que eu não sou digna o suficiente? O Prota se contorce um pouco de dor e confirma Você é digna Ela, irritada, faz um monte de barulho O velho, assistindo a tudo, ri e pensa Então esse é o caso? Parece que eles já possuem amor e afeição um para o outro Parece que já existe um sentimento de homem e mulher Entre Nieli e Ziyun Antes de Ye Zong não permitir que ficassem juntos O que o levou a se contradizer? Filhas sempre querem se casar Eu irei aconselhar a Ye Zong O Prota comenta Então, não te contaram? Eu irei dar uma olhadinha no quarto Em seguida, eu viverei nele E se o quarto for muito ruim Eu não estarei disposto a morar nele E ela fica sem entender O Prota observa e menciona Oh, esse pequeno prédio é agradável E ela exclama Ah, espere Este é meu quarto E pensa Morar no mesmo quarto? E ela berra Nieli Eu não vou deixar você ficar no meu quarto E se você for Eu sairei O Prota fazendo biquinho questiona Por que você está tão agitada? Eu não disse que viveria no mesmo quarto? E uma visita não é admissível, sua mesquinha Ela faz um barulhinho E o Prota pega o saco de roupa Falando Vamos, Xiaoyu Vamos para o nosso próprio quarto O velho adverte Devagar E Ziyun observa a pensativa E toda coradinha pensa Que ódio Ele e suas brincadeiras Mas depois de ver Nieli Isso é ótimo O Prota chega na frente do quarto E exclama Ótimo Xiaoyu Aqui é onde você irá morar O velho e ela Observam pensativos Ela pensa O quarto do irmão Nieli É realmente espaçoso E Xiu questiona Xiaoyu ainda é tão pequena Você ainda precisa morar com ela Para cuidar dela E o Prota olha para ele Com olhos semi-cerrados O velho se espanta E o Prota pensa Realmente como esperado O senhor da cidade fez precauções Para viver no pátio ao lado A priminha do Prota segue-o Enquanto ele propõe Bem Então seu irmão aqui Pegará esse daqui para morar E Xiu sugere Nós não iremos estabelecer O arranjo das 10 mil bestas Demoníacas agora? E o Prota Com um olhar de tédio Reclama Cheguei agora pouco E nem posso descansar? O velho ri e afirma Na verdade Um espiritualista Rank prata Pode ficar 7 dias E 7 noites Sem dormir E não sentirá fadiga Mas o arranjo Das 10 mil bestas Demoníacas É um assunto importante O Prota suspira E confirma Mas não é um grande negócio Para mim Senhor Não me incomode Primeiro Vá e colete os materiais Certo? Primeiro Reúna os espíritos Demoníacos Ouro Negro E Xiu informa Temos todos Em nossa tesouraria Na mansão Do senhor da cidade O Prota questiona 10 armas de rank Ouro negro? E ele confirma Também O Prota pensa A tesouraria Da mansão Do senhor da cidade É realmente rica? O Prota afirma Certo Então começaremos A trabalhar nele Enquanto Xiu Entra com um fardo De roupas O Prota Mexe na roupa E retira um pergaminho Apontando-o Para o velho E declara Este é o mapa geral Da mansão Do senhor Da cidade O velho se espanta Observando E pensa Este lugar O mapa Está realmente Completo Afinal De onde ele apareceu? O Prota explica Não se preocupe Eu fiz o ancestral Yeyan Sobrevoar a mansão Do senhor Da cidade E logo depois Desenhá-lo para mim Yeshu Indaga Entendi A propósito Onde está o ancestral Yeyan? O Prota Com um sorrisinho Responde Eu pedi para ele Sobrevoar por aí Para ver se encontra A localização Da Guilda das Trevas Yeshu comenta Oh, de fato A Guilda das Trevas É um problema Eu e o Lord Yemo Durante tantos anos Não conseguimos Encontrar seu esconderijo Ele pensa Afinal Que tipo de método Ele utilizou Para Yeyan Realmente ouvir Suas palavras Quando eu estava Na Sagrada Fronteira Celestial Ele interrompe Os pensamentos Suspirando E questiona E o que mais? O Prota se prepara Faz um barulhinho E continua explicando Aí fazemos isso aqui Isso E também isso Mostra-se um pessoal Todo trabalhando Levando o tronco Para um lado O tronco Para o outro Alguns deles Comentam O Prota Continua explicando Aqui devemos remover E aqui onde serão organizados Os padrões de inscrições À noite o barulho ecoa Alguém observa Sênior E Yeshu Estão nos fazendo Trabalhar em um grande projeto O que será que vai ser construído? Outro responde Nós também não sabemos O Prota Anda pelo local Cantarolando E nota algo Ele vê o espírito E observando E observando a névoa Reflete O jardim Foi inteiro Coberto pela névoa A rainha da neve É realmente poderosa Vou dar uma olhadinha Ele observa Ziyun Flutuando E pensa A fusão Entre Ziyun E a rainha da neve Está cada vez melhor Ele dá um sorrisinho E continua Ela deve compreender Pelo menos Duas habilidades De combate Acredito Que até mesmo Um espiritualista Rank Ouro Negro Três estrelas Nem estaria a par Com ela Yezong Observa Pensativo Ele reflete Não faz muito tempo Que Ziyun Fez uma descoberta E seu cultivo Já aumentou Consideravelmente Parece que Rapidamente Ela irá alcançar O rank Ouro Um estrela Essa técnica De cultivo É surpreendente Demais Minha cunhada Shui Recentemente Me deu uma notícia Ziyun Estava no limiar Para alcançar O rank bronze Um estrela E não conseguiu Avançar Eu meio que Fiquei decepcionado Mas agora Já alcançou Rapidamente O rank prata Cinco estrelas Eu também não sei Onde você conseguiu Um espírito Demoníaco Rainha da neve Que é ainda Mais forte Do que outras Do mesmo tipo Ele observa Pensando Ziyun Se tornou Tão forte Não é mesmo Esposa Ele fica Meio tristinho E reflete Antes Ziyun Parecia Tão feliz Então Eu devo Ir até ela E botar O papo Em dia Já que Há muito Tempo Eu e A nossa Filha Não Conversamos Ele vai Saindo E reflete Ao longo Dos anos Eu não A acompanhei De perto Eu nem Sei se Ela vai Querer Falar Comigo Ele se Espanta Ao ver O prota E irritado Pensa O que Esse garoto Quer aqui Melhor Eu dar Uma Olhada Se Você Se Atrever A fazer Algo Contra Ziyun Eu O Enviarei Voando Com Um Chute A aura Diminui E ela Abre os Olhos Perguntando Quem Está Aí Ao ver O prota Ela se Espanta E Questiona Por que Você Veio O prota Responde Eu Acabei De Jantar Então Decidi Caminhar Um Pouco E Vi Você Por isso Eu Vim Aqui Observa Com Um Sorrisinho E Pensa Essa É A Aula Do Senhor Da Cidade Ela Examina O prota E Diz Nieli Baixa A cabeça Um Pouquinho Pensativa E Comenta Eu Não Sei Como Você Convenceu Meu Pai A Te Deixar Morar Aqui Mas Eu Acho Que Seria Melhor Se Nós Não Nos Encontrássemos Mais O prota Questiona Qual É O Problema Você Não Quer Mais Me Ver Certamente Os Jovens Da Família Como A Sua Realmente Não Estão Dispostos A Ter Amizades Com Plebeus Como Eu Ela Estende As Mãos E Explica Não É Nada Disso Apesar De Você Ser Um Pouco Estranho E Um Pouco Direto Demais Eu Sei Que No Fundo Você É Uma Pessoa Gentil Seja Comigo Ou Com Seus Outros Amigos O Prota Se Espanta Ao Ouvir Isso Dá Um Sorrisinho Suspirando E Ela Prossegue Apesar De Você Parecer Para Me Incomodar Porque Dentro Da Grande Mansão Do Senhor Da Cidade Eu O Prota Observa A Pensativa E Ela Continua Só Tinha A Tia Shui Para Conversar Eu Uma Vez Tive Uma Boa Amiga Era A Ninger Mas Depois Daquilo Ela Nunca Mais Veio Aqui Yezong Observa A Cena E Ela Confessa Fora Ela Você É Meu Único Amigo Mas Você Precisa Compreender Que Devido A Certas Circunstâncias Meu Pai Não Nos Deixará Ficar Juntos O Prota Observa E Com Um Barulho De Desgosto Afirma Eu Tenho Que Dizer Yezong Não É Qualificado Para Ser Seu Pai Ele Te Faz Ficar Sozinha Neste Pátio Faz Com Que Você Viva Sozinha E Nem Sequer Permite Que Você Tenha Amigos Para Conversar Ele Não Merece O Título De Pai Ela Fica Um Pouquinho Irritada E Repreende Nieli Eu O Proíbo De Falar Assim Do Meu Pai Ele Não Tem Escolha Cada Decisão Que Ele Toma É Sempre Considerando A Segurança Da Cidade Da Glória Ele Também Tem Vários Assuntos Diários Com Os Quais Se Preocupa Por Esse Motivo Fica Impossível Ele Cuidar Para Poder Ajudar Meu Pai Com O Peso Que Ele Carrega No Passado Não Importa O Quão Duro Eu Treinava Minha Cultivação Só Avançava De Forma Lenta Graças A Você O Prota Pensa E Estende A Mão Sugerindo Não Vamos Mais Falar Disso Yezong É Seu Pai Então Naturalmente Você O Defenderá Com Uma Expressão De Raiva O Prota Relembra Daquela Vez Ele Me Machucou E Eu Ainda Não Resolvi Aquele Assunto Com Ele O Prota Dá Um Sorrisinho E Afirma Mas Eu Vou Levar Suas Palavras Em Consideração E Não Prosseguirei Mais Com Aquele Assunto Yezong Pensa Quem Exatamente Vai Resolver O Que Com Quem E O Prota Comenta Eu Ficarei Aqui Por Enquanto Não Se Preocupe Seu pai Não Irá Fazer Nada Comigo Ele Ainda Precisa Da Minha Ajuda Para Construir O Arranjo Das Dez Mil Bestas Demoníacas Ela Questiona Arranjo Das Dez Mil Bestas Demoníacas O Que É Isso E O Prota Estende A Mão Explicando O Arranjo Das Dez Mil Bestas Demoníacas Consiste Em Um Arranjo Com Dez Mil Espíritos Demoníacos De Rank Ouro Negro Através De Vários Padrões De Inscrições Uma Vez Que O Arranjo Esteja Finalizado Quando For Ativado Ele Será Capaz De Impedir Que Vários Espiritualistas Rank Lendário Ataquem Ela Reconhece Então Esse É O Caso Não Me Admira Que Meu Pai Concordou E O Prota Indaga Bom Agora Você Consegue Enxergar Quem Seu Pai Realmente É Ele Me Deu Você Em Troca Da Cidade Da Glória O Pai Dela Fica Irritado E Pensa De Jeito Algum Eu Trocaria A Minha Filha Por Um Arranjo Qualquer Eu Vou Ter Que Me Revelar E Explicar A Situação Ela A Segura Nieli Yezong Fica Sem Entender E Ela Acrescenta Se Você Realmente For Capaz De Construir O Arranjo Das Dez Mil Bestas Demoníacas Para A Cidade Da Glória Sua Contribuição Será Ilimitada Independente Do Meu Pai Até Eu Não Teria Nada Do Que Reclamar Ela Baixa A Cabeça Meio Coradinha E Confessa Sem Mencionar O Fator De Você Morar No Meu Pátio Mesmo Que E Ela Hesita Mesmo Que Mesmo Que Isso Signifique Que Você Se Tornará Meu Namorado Eu Ainda Concordaria O Prota Dá Um Sorrisinho Pensando Tal Pai Tal Filha Os Dois São Inteiramente Dedicados A Cidade Da Glória O Prota Dá Uma Risada E Aponta Para Ela Lembrando Foi Você Mesma Que Disse Não Se Arrependa E Ela Fica Pensativa E O Pai Dela Exclama Em Pensamentos Bastardo E Ela Suplica Nieli Por Favor Não Entenda Mal O Meu Pai Ele Na Realidade É Uma Pessoa Boa Ele Também Gostaria De Ter Mais Tempo Para Me Fazer Companhia Mas No Fim Das Contas Ele É O Senhor Da Cidade Ele Leva Nos Ombros O Peso Da Vida E Da Morte De Inúmeras Pessoas Na Cidade Da Glória Por Isso Não Se Atreve A Relaxar Nenhum Momento Se Quer Apesar De Não Ter Tempo Para Mim Ele Ainda É A Pessoa Que Eu Mais Respeito E Admiro Na Minha Vida Eu Odeio O Fato De Ser Fraca E Não Poder Compartilhar Esse Peso Com Ele A Cena Mostra Yezong Ouvindo Isso Carrancudo Ela Serra Os Punhos E Confessa Eu Não Tenho Um Bom Talento E Por Isso Desapontei Meu Pai Mas Quando Você Deu Aquela Técnica De Cultivo Para Mim E A Rainha Neve Também Meu Poder Sofreu Uma Transformação Drástica Me Permitindo A Chance De Completar Meus Sonhos Eu Nunca Terei Uma Maneira De Retribuir Isso Apesar De Que Meu Pai Jamais Vai Permitir Que Fiquemos Juntos Para Que Eu Possa Lhe Retribuir Eu Vou Lhe Garantir Três Desejos Não Importa O Que For Se Estiver Ao Meu Alcance E For Algo Que Eu Possa Cumprir Eu Jamais Recusaria O Prota Fica Com Um Olhar Espantado Faz Um Barulhinho Ela Fica Toda Coradinha O Pai Dela Pensa Então O Motivo Pelo Qual O Cultivo De Ziyun Tem Aumentado Tão Rapidamente Tem A Ver Com Nieli Parece Que Nieli Trata Muito Bem Ela O Prota Pergunta Sério? Não Importa Qual For O Pedido Ele Se Aproxima Dela Ela Dá Uma Afastada Confirmando Sim O Prota Continua A Chegar Perto Dela E Ela Toda Coradinha Pensa O Que Ele Quer Então Tuprota Fala Foi Uma Promessa Sua Então Confio Em Você Ela Para E Se Arruma O Prota Chega Bem Pertinho Aproximando Se Dela Enquanto Yezong Extremamente Irritado Pensa Se Você Ousar Fazer Qualquer Coisa Eu Vou Te Quebrar Todo Ele Observa Ela Enquanto O Narrador Menciona Ye Ziyun Nunca Saberia Que Os Sentimentos De Nieli Por Ela Eram Inesquecíveis Mesmo Depois De Centenas De Anos De Solidão O Prota Chega Ao O Ouvido Dela E Fala Minha Primeira Exigência Eu Quero Que Você Ela Fica Completamente Vermelha E Pensa Bem Eu Até Suspeitava Mas Não Esperava Que Nieli Realmente Fosse Dizer Isso Como Eu Prometi Devo Cumprir As Palavras De Nieli São Interrompidas E A cena Se Volta Para Yezong Extremamente Furioso Apertando O Punho E Falando Sua Pequena Besta Eu Acabarei Com Você E O Prota Continua Você Ela Aperta O Punho E O Prota Sorri Se Afastando Ele Se Alonga Yezong Observa Sem Entender O Prota Dá Uma Risadinha E Fala Eu Quero Que Você Converse Comigo E Ela Fala Conversar Com Você E O Prota Responde Isso Mesmo O Que Você Achou Que Eu Iria Pedir Ei Seu Rosto Está Tão Vermelho Você Não Entendeu Errado Né Eu Sou Uma Pessoa Séria E Ela Toda Coradinha Pensa Você É Uma Pessoa Séria E Eu Não Ela Pisa No Pé Do Prota Exclamando Nieli Eu Odeio Você O Prota Sente Dor E Ela Sai Correndo O Prota Fala Ai Meu Pé E Questiona Ei Por Que Você Correu Não Foi Você Que Disse Que Atenderia Minhas Exigências E Ela Responde Converse Com Você Mesmo Yezong Observa Boqui Aberto O Prota Sai Assobiando Yezong Pensa Esse Menino É Muito Difícil De Lidar Nieli Embora Ele Dê Algum Trabalho Seu Caráter Não É Tão Ruim Apesar De Ziyun Geralmente Ser Uma Menina De Coração Puro Graciosa E Extremamente Inteligente Nieli Acabou Indo Muito Longe Com Suas Brincadeiras Pergunto Se Pensativo Ei O Senhor Da Cidade Foi Embora Melhor Voltar E Praticar Importunar Ocasionalmente Ziyun E Provocar Yezong É Uma Atividade Bastante Divertida A Noite É Mostrada E O Narrador Fala Praticando Diligentemente E Instalando O Arranjo Das Dez Mil Bestas Demoníacas E Ocasionalmente Conversando Com Ziyun Sete Dias Se Passaram Rapidamente É Mostrado Um Bichinho Preso Numa Árvore Ele Observa O Prota E Sai Correndo O Prota Fala Agora Que Eu Já Estabilizei No Rank Prata Cinco Estrelas Tudo Que Resta É Alcançar Outro Avanço Ele Suspira A Cena Se Volta Para Yezong Ele Escreve Em Alguns Papéis Pensando Eu Tenho Que Cuidar Dos Negócios E Vigiar Nili Rastreando Sua Força Da Alma Realmente Se Assusta E O Cara Fala Senhor Da Cidade O Presidente Gu Yan Deseja Vê-lo Yezong Responde Oh O Presidente Veio Rápido Deixe-o Entrar Um Pouco Depois Mostra-se O Presidente Chegando Ele Pergunta Senhor Da Cidade Yezong Se Levanta E Responde Formalidades São Desnecessárias Presidente Gu Yan Enquanto Estiver Aqui Haja Como Se Estivesse Em Casa Ele Observa O Presidente Sem Entender O Presidente Fica Pensativo E Ele Comenta Presidente Gu Yan Sua Afeição Parece Preocupada O Que Lhe Trouxe Aqui Gu Yan Olha Para Os Lados E Zeyong Sorri Falando Presidente Gu Yan Por Favor Relaxe Estamos A sós Aqui Mesmo Alguém Com A Força De Um Rank Ouro Negro Não Seria Capaz De Entrar Gu Yan Faz Um Barulho E Com Um Olhar Sério Comenta Eu Não Tenho Certeza Se É Apropriado Dizer Ye Zong Fala Fale Sem Cerimônias Gu Yan Comenta Desde O Início Nós Sempre Tivemos Suspeitas Que A Família Sagrada E A Guilda Das Trevas Possuíssem Relação Secreta Recentemente Shen Ming Da Família Sagrada Trouxe Um Diácono Da Guilda Das Trevas Para Atacar Nele Depois Que Foram Capturados Nós Interrogamos Eles E Descobrimos Algumas De Suas Atividades Ye Zong Faz Um Barulho De Concordância E Pergunta Qual É A Questão Baseado No Que Shen Ming Revelou Eu Receio Que Não Haja Prova Suficiente Para Revelar A Conexão Entre A Família Sagrada E A Guilda Das Trevas Nós Precisamos De Uma Prova Conclusiva Para Lidar Com O Assunto Gu Yang Com Uma Expressão Séria Fala Obviamente Sei Que Nós Não Podemos Fazer Nada Sem Provas Há Pouco Tempo A Família Sagrada Comprou Um Monte De Elixires Nossos Dentro Dessa Grande Remessa Nós Implantamos Uma Pílula De Perseguição Usada Para Rastrear A Remessa Então Enviamos Homens Com Cães Cerberos Para Rastreá-los Ye Zong Questiona Alguma Notícia? Gu Yang Comenta A frase Não Se Completa A cena Mostra O Lado De Fora E Depois Volta Para Ye Zong Falando A Força Da Família Sagrada Na Cidade É Bastante Fundamentada Apenas Confirmando Isso Não É O Suficiente Mesmo O Depoimento De Shen Ming Não Será O Suficiente Para Abaixar A Posição Da Família Sagrada Também Precisamos Investigar Cuidadosamente Ye Xiu Ye Xiu Responde Afirmativo Gu Yang Fala Quando Investigamos A Família Sagrada Anteriormente Nós Os Deixamos Mais Cautelosos Ancião Ye Xiu Seja Cuidadoso Ye Xiu Responde Eu Entendo A Família Sagrada Tem Pelo Menos Três Espiritualistas Demoníacos De Rank Ouro Negro E Adicionando O Apoio Da Guilda Das Trevas Eles Continuam Conversando Gu Yang Sai Cumprimentando Então Eu Devo Me Retirar Ye Zong Comenta Tome Cuidado Presidente Ele Fecha Suspira E Fala Hoje Na Cidade Da Glória Pessoas Confiáveis Estão Escassas As Muralhas Continuam Crescendo Mas O Talento Continua A Diminuir Somente As Muralhas Não São O Suficiente Para Nos Proteger Das Bestas Demoníacas E Afirma O Mundo Sozinho Pode Não Ser Capaz De Nos Defender Para Sempre Contra As Bestas Demoníacas Yexil Responde Senhor Da Cidade Não Se Preocupe Ainda Há Esperança Na Nova Geração Como Ziyun E Nieli Eles Certamente Se Tornarão Os Principais Pilares Da Cidade Da Glória Yezong Comenta Pode Ser Mas Não Sabemos Quanto Mais Teremos Que Esperar Para Que Esse Dia Chegue Certo Nos Próximos Dias Haner Estará De Volta Dois Anos Atrás Já Era Um Espiritualista Rank Ouro Uma Estrela Eu Me Pergunto Qual É A Sua Cultivação Agora Um Narrador Explica Ye Han É O Filho Adotivo De Ye Zong Seu Talento É Extraordinário Como Reino Da Alma Ciano Ele Recebeu Total Atenção De Ye Zong Ele Agora Está Com 20 Anos De Idade E Também Está Seguindo O Grande Ancião Da Família Para Um Treinamento Um Espiritualista Treinado Entre A Vida E A Morte Ye Han Deixou Ye Zong Orgulhoso Ao Ponto De Considerá-lo Como O Próximo Senhor Da Cidade Ye Zong Sempre Tratou Ye Han Como Seu Próprio Filho Mas Afinal Ele Não É Membro Da Família Vento Nevado A Posição De Senhor Da Cidade Só Pode Ser Passada Para Descendentes Diretos Agora Que Ziyun Exibiu Um Talento Extraordinário A Sucessão Para O Cargo De Senhor Da Cidade Deve Ser Reconsiderada Eu Não Tenho Nenhuma Boa Impressão De Ye Han E Comento Ah É Mesmo Eu Tenho Que Verificar Se A Primeira Parte Do Arranjo Das Dez Mil Bestas Demoníacas Já Está Pronta E Se Já Pode Exibir Parte Ah O Que Nieli Disse Ye Xiu Estende A Mão E Relata Ele Disse Que O Arranjo Das Dez Mil Bestas Demoníacas É Feito Em Oito Arranjos Menores E O Poder De Cada Um Deles É Bastante Alto Uma Vez Que Oito Arranjos Eventualmente Se Combinem O Poder Deles Será Muito Mais Chocante Agora Que Nieli Estabeleceu Um Deles Já Se Pode Demonstrar Uma Parte De Seu Poder Ye Zong Abrindo A Porta Sugere Tudo Bem Então Vamos Dar Uma Olhada A Cena Se Volta Para A Mansão Do Senhor Da Cidade Na Região Leste É Mostrado Um Pessoal Trabalhando O Narrador Descreve Esta Área Tinha Uma Construção Imensa E Imponente No Entanto Por Causa Do Arranjo Das Dez Mil Bestas Demoníacas Toda A Área Foi Nivelada Se Tornando Um Vasto Espaço Aberto É Mostrado Uns Pilares Com Inscrições Uma Besta Aparece Ye Zong Observa Sacrifiquei Meu Pátio Inteiro Agora Eu Quero Ver Se Esse Arranjo É Realmente Tão Poderoso Quanto Ele Se Orgulha De Ser Ye Zong Aparece O Prota Observa O E Questiona Vocês Vieram? Ye Zong Reflete Dez Mil Bestas Demoníacas E O Prota Esclarece Este Não É O Arranjo Das Dez Mil Bestas Demoníacas Isso É Apenas Uma Pequena Porção Dele Arranjo Assassino Tai Yi Ye Zong Surpreende-se Hã? E O Prota Acrescenta Mesmo Sendo Uma Pequena Porção Dele Matar Diversas Escórias Do Rank Ouro Negro Não É Nenhum Problema Ye Zong Enraivecido Interroga Escórias? Como Assim? Com um Sorriso Irritado Ele Indaga Você Sabe O Quão Poderoso Um Espiritualista Rank Ouro Negro É? Ye Shil Fica Pensativo E Comenta Senhor Da Cidade Eu Não Acho Que Ele Disse Isso Propositalmente Ele Está Somente Tentando Descrever O Poder Desse Arranjo Assassino Como Pode Um Espiritualista Rank Ouro Negro Como Tão Facilmente O Prota Estende A Mão Afirmando Claro Eu Disse Isso De Propósito Quão Forte É Um Espiritualista Rank Ouro Negro Eles Realmente São Uma Escória Os Dois Ficam Pensativos O Prota Aponta Para Trás Afirmando Isto É O Suficiente Para Cuidar Dele Ye Zong Animado Anuncia Eu Verei Por Mim Mesmo O Quão Poderoso Ele É O Prota Declara Ó Senhor Da Cidade Eu Irei Esclarecer Um Ponto Este É Um Pequeno Arranjo Assassino Do Arranjo Das Dez Mil Bestas Demoníacas Se Este Fosse Um Arranjo Completo Você Provavelmente Não Seria Nem Mesmo Um Desafio Para Ele Ye Zong Sério Promete Se Eu Quebrar Esse Arranjo Assassino E O Prota Desafia Se Você Quebrá-lo Te Chamarei De Distanciará Da Minha Filha Por Iniciativa Própria O Prota Indaga E Se Você Não Conseguir Ele Replica E Se Eu Não E O Prota Com Um Sorrisinho Provoca Se Você Não Conseguir Quebrá-lo Então Você Não Irá Se Intrometer Nos Assuntos Relacionados Entre Ziyun E Eu Ye Zong Concorda Combinado Ele Começa A Se Adiantar Em Direção A Formação Nele Requer A Habilidade De Exercer Um Poder Muito Além Do Qual Possui Você Irá Falhar Ye Xiu Observa Confuso O Prota Faz Um Gesto De Mão Com Um Sorriso Um Poder Surge O Arranjo Se Forma Começa A Brilhar Os Pilares Ye Zong Observa Para Cima E Admite Parece Que Não São Só Palavras A A Aura Dele Surge O Prota Se Surpreende Um Bichão Extremamente Grande Aparece Ele Se Funde Com Seu Espírito Demoníaco É Mostrado Ele E Uma Armadura Impressionante O Prota Observa E Avalia Um Dragão Da Terra De Escamas Negras Um Espírito Demoníaco Com Linhagem Do Tipo Dragão Um Espírito Demoníaco Decente Que Pena Que Seu Oponente É Um Arranjo Assassino Tai Vamos Começar Ente Com Um Bichão Vindo Em Sua Direção E Reflete Um Urso Abissal E Pensar Que Este Arranjo Pode Controlar Tal Espírito Demoníaco Ele Faz Um Barulho E Os Dois Se Chocam Um Estrondo Acontece Enquanto Combate Yezong Exclama Ótima Ferramenta Realmente Capaz De Controlar Um Urso Abissal Com 80% De Força Máxima Ele Agarra O As Chamas Negras Para Atacar Certamente O Urso Abissal Será Atingido Ele Ataca Com As Chamas Negras Acertando O Urso Uma Explosão Acontece E Yezong Questiona Como É Possível Uma Bola Preta Surge Vindo Em Sua Direção E Ele Indaga Lesma Da Água Negra Yezong Desvia E Pensa É Uma Lesma Da Água Negra Rank Ouro Negro Uma Estrela Receio Que Alista Demoníaco De Rank Lendário Seria Eliminado E Reflete Quem Dos Nossos Antepassados Deixou Tal Coisa Para Trás A Lesma Continua A Atacar E Ele Continua A Desviar Pensando É Quase Impossível Dominar Essa Besta Demoníaca O Arranjo Assassino Tai Yi Pode Liberar Quase 80% De Sua Força Total E Afirma Seu Jato De Tinta É Muito Perigoso E Reflete Este Arranjo Não só Controla Os Espíritos Demoníacos De Rank Ouro Negro Mas Também Os Espíritos Demoníacos Complementam Uns Aos Outros Isso É Realmente Terrível Os Ataques Continuam A Vir E Ele Continua A Desviar E Pensa Eu Não Esperava Por Isso Em Minha Tesouraria Existem Tantos Espíritos Demoníacos Terríveis A Lesma Faz Um Barulhinho Outros Espíritos Demoníacos Aparecem E Yezong Berra Uma Explosão De Aura Acontece E O Prota Afirma Realmente Digno De Ser O Senhor Da Cidade Ainda Mais Depois De Ser Enganado Ele Se Transforma Ficando Mais Forte Ainda O Prota Observa Continuando A Controlar A Formação E Yezong Continua A Atacar Ele Ataca E Pousa No Chão Declarando Apenas Uns Poucos Espíritos Demoníacos Rank Ouro Negro Não Me Subestime Ele Salta Causando Uma Explosão Indo Em Direção Aos Espíritos O Prota Com Um Sorrisinho Menciona Serpente Flamejante Abutre Esquilado Os Dois Aparecem E Yezong Berra Atacando Os O Prota Observa Pensando E Fecha O Punho Um Barulho Ressoa E Acima De Yezong Que Aguenta Os Ele Berra E Aperta Os Bichos O Prota Exclama Uma Abertura E Então O Urso Ataca Acertando Yezong No Peito E Jogando O Para Longe Yezong Cai De Costas E Rola Ficando De Pé Ele Pensa Realmente Sabe Até Fazer Fintas O Urso Abissal É Realmente Muito Poderoso Não Me Admira Que Nenhum Espiritualista Rank Ouro Negro Tenha sido Capaz De Se Integrar Com Ele Os Dois Se Encaram O Urso Berra Um Corre Em Direção Ao Outro E A cobra Persegue Yezong Por Trás E Começa A Se Enrolar Nele Ele Pensa O Que? Ele Tenta Se Soltar Mas O Urso Berra Dando Uma Patada Forçando O Contra O Chão Fazendo O Chão Bril Pois Ele Foi Derrotado Por Alguns Espíritos Demoníacos Na Frente De Alguém Da Nova Geração Ele Também Perdeu Uma Aposta E Estava Muito Envergonhado E Furioso O Besta Fica Rosnando Para Ele E O Narrador Continua Em Contrapartida Num Pensamento Geral O Arranjo Assassino Tai E Era Realmente Poderoso E Com O Arranjo Das Dez Mil Bestas Demoníacas Completo Seria Ainda Mais Forte Isso Significa Que A Cidade Da Glória Teria Mais Do Que Uma Carta Na Manga O Prota Observa Yezong Sendo Espancado Pelos Bestas E Comenta Hum? Não Quer Jogar A Toalha? Ele Faz Um Gesto Indicando Para Os Bestas Atacarem O Urso Pula Bem Alto Caindo Com Tudo E Dando Uma Porrada Em Yezong O Velho Observando Isso Reflete O Senhor Da Cidade Não Usou Sua Força Total Afinal Se Ele Acidentalmente Matasse Os Espíritos Demoníacos Seria Uma Perda Para A Mansão Do Senhor Da Cidade Ele Fica Extremamente Furioso Um Boom Acontece O Urso Sai Voando E Yezong Comenta Isso É Mal O Senhor Da Cidade Está Irritado O Prota Responde É Inútil Ficar Sorrisinho Exclama Vão As Bestas Continuam A Espancar O Senhor Da Cidade Yezong Vendo Isso Se Aproxima Do Prota E Sugere Nie Lee Não Teria Como Você Considerar Terminar Isso Se Essa Luta Continuar Se Arrastando Assim O Senhor Da Mansão Da Cidade Não Terá Muita Dignidade Sobrando É Melhor Recuar E O Prota Responde Como Assim Recuar Agora Pouco Não Farei A Menos Que O Próprio Senhor Da Mansão Da Cidade Jogue A Toalha O Velho Se Espanta E Pensa Esses Dois São Tão Teimosos E Comenta Nie Lee E O Prota Responde É Inútil Tentar Me Convencer Os Bestas Continuam Lutando E O Prota Pensa Genro E Sogro Sempre Foram Inimigos Ye Shil Observa Uma Explosão Acontece O Essa Duas Horas Depois Ye Zong Todo Ferrado Reflete Se Nie Lee Não Pegasse Leve Desde O Começo Se Fosse Uma Batalha De Vida Ou Morte Temo Que Eu Já Teria Sido Morto Há Muito Tempo Não Eu Não Posso Jogar A Toalha Uma Vez Que Eu Fizer Isso Não Poderei Interferir Nas Questões Entre Nie Lee E Zee Yun Mesmo Eu Já Tendo Sido Enganado Por Ele Várias Vezes Imagine A Inexperiente Zee Yun É Impossível Saber O Dia Em Que Ela Será Persuadida Por Aquele Pirralho Do Nie Lee E Terminarem Mas Ele Se Espanta Com Algo Ele Sai Voando E Acaba Perdendo O Controle Da Transformação Voltando Ao Normal As Bestas Somem E O Prota Caminha Em Direção A Ele E Pergunta Prota Arregala Os Olhos O Prota Dá Uma Risada Ele Agarra O Pé Do Prota E Levanta O Exclamando Seu Pirralho Fedorento Não Só Tem Intenções Para Com Minha Filha Mas Também Ousa Armar Para Mim Você Acha Que Eu Realmente Não Punirei Você O Prota Responde Senhor Da Cidade Você Não Vai Manter Sua Palavra Totalmente Sem Vergonha Yezong Com Um Sorrisão Questiona E Daí E Se Eu For Sem Vergonha Ele Dá Uma Palmada Na Bunda Do Prota Comentando Se Eu Não For Sem Vergonha Como Eu Poderia Lidar Com Você O Prota Berra Seu Você Pode Matar Um Homem Mas Não Humilhá-lo Quem Você Pensa Que É Para Me Dar Palmadas Yezong Serra Os Dentes E Responde Quem Sou Eu Eu Sou O Pai De Ziyun Seu Fedelho Vamos Ver Se Você Ainda Se Atreverá A Ter Intenções Para Com Ziyun Veja Como Eu Lido Com Você Ele Dá Outra Palmada E O Prota Exclama Você Sabe Com Quem Você Está Lidando Eu Estou Muito Irritado E As Consequências Serão Terríveis Ele Começa A Se Debater Que Nem Um Doido Gritando Me Solte Agora Ye Zong Retruca Você Irritado Eu Que Estou Irritado Você Tem Alguma Razão Para Tal Ele Continua A Dar Palmadas No Prota Enquanto Prota Exclama Enraivecido Voltando Em Suas Palavras Só Porque Não Conseguiu Me Vencer Velhote Incorrigível Ye Zong Prepara Outra Palmada E Pergunta E Daí Se Sou Um Velhote Incorrigível Ele Continua Bater No Prota E Com Um Sorriso Indaga Pirralho Você Aceita Sua Derrota O Prota Solta Um Ar Pelo Nariz Completamente Irritado E Afirma Seu Marginal Eu Não Vou Desistir Ye Zong Continua A Bater Nele Aceverando Bom Então Eu Vou Continuar Até Que Você Admita A Derrota Ye Zong Continua A Esbofetear A Bunda Do Prota E O Prota Afirma E Você Ainda É O Senhor Da Cidade É Simplesmente Um Velho Traiçoeiro Ye Zong Pergunta Novamente E Daí Ye Xiu Observa Isso Pensativo Mas A Noite É Mostrado Uma Coruja Ela Comenta E O Dia Passou Tão Rápido O Prota Anda Pelas Ruas Tocando Na Bunda E Lamenta Ai Ele Com Um Olhar Sério Pensa Eu Estava Pensando Em Me Vingar Pelo Último Acontecimento Nunca Pensei Que Ele Realmente Voltaria Atrás Em Suas Palavras E Afirma Eu Terei Minha Chance Mais Cedo Ou Mais Tarde A Cena Se Volta Para Ye Zong E Xiu Yexiu Pensativo Indaga Senhor Da Cidade Este Arranjo Assassino Tai Yi Ye Zong O Interrompi E Começa A Gargalhar Levantando A Mão Pedindo Desculpa Ye Xiu Pode Continuar Falando Ye Xiu Questiona Novamente Este Arranjo Assassino Tai Yi E É Interrompido Novamente Por Ye Zong Que Gargalha Mais Uma Vez Ele Ri Bastante Observando Isso Ye Xiu Sugere Senhor Da Cidade Vamos Conversar Quando O Senhor Parar De Rir A Cena Mostra Outro Local Onde O Pessoal Ouve Gargalhadas Um Dos Caras Questiona O que Aconteceu Com O Senhor Da Cidade Hoje Poderia Ser Que Aconteceu Algo De Bom Outro Comenta Durante Todos Esses Anos Eu Nunca Vi O Senhor Da Cidade Sorrindo E Ye Xiu Observando A Risada Reflete Todos Esses Anos O Senhor Da Cidade Se Sacrificou Muito Pela Cidade Da Glória Mesmo Em Dias Tranquilos Nem Mesmo Para Sua Filha Que Era Mais Próxima Dele Risos Eram Raramente Ouvidos Quando Ele Era Jovem Ye Zong Não Era Assim Talvez A Situação Atual Esteja Melhorando Para Ye Zong A Cena Se Volta Para O Pátio De Ziyun O Prota Anda Meio Tremendo E Percebe Algo É A Priminha Dele Que Berra E Pula Grudando Na Cintura Dele Ela Exclama Irmãozão Onde Você Esteve Estávamos Procurando Você Por Um Tempo E Não Te Encontramos O Prota Baixa Ela Ainda Dolorido E Ela Levanta As Mãos Rindo O Prota Coloca A Mão Na Cabeça Dela E Responde Sai Para Caminhar Um Pouco Ele Se Espanta E Alguém Pergunta Nieli O Prota Se Vira E Questiona Ninguer O Que Te Traz Aqui Ela Responde Fui Até O Pátio Em Que Você Morava Mas Não Te Encontrei Lá Fiquei Preocupada Que Você Estivesse Com Problemas Então Vim Encontrar Ziyun Depois Descobri Que Você Se Mudou Para Cá O Prota Ria E Pergunta Tem Algum Motivo Para Vir Me Procurar E Ela Já Meio Corada Responde Não Eu Apenas Fiz Alguns Bolinhos De Os Mantos E Pensei Em Trazer Para Você Comer Ela Mexe Um Pouquinho Tirando Um Cestinho E Fica Corada Olhando Para Ele O Prota Observa E Agradece Desculpe Por Incomodá-la E Ziyun Aparece E Os Observa O Prota Pergunta Ziyun Ele Coça A Cabeça Os Dois Se Encaram Ela Vira O Rosto Ninguer Os Observa Pensativa O Prota Com Um Sorriso No Rosto Estende A Mão E Fala Já Que Estamos Aqui Por Que Não Entramos Para Conversar Um Pouco Mais O Prota Tenta Andar Mas Se Treme Todo Ninguer Observa E Questiona Nieli Você Está Bem Ela Puxa O Prota Pelo Braço E Ajuda O Ziyun Observa Isso Sem Entender Ninguer Indaga Você Está Se Sentindo Desconfortável O Prota Responde É Que Há Pouco Eu Levei Uma Surra E Estou Com A Bunda Doendo Ela Pergunta Hã? Está Com A Bunda Doendo? Quem Te Bateu? E O Prota Cerrando Os Dentes Relata Foi Aquele Animal Do Yezong Na Mansão Do Senhor Da Cidade Além Dele Quem Se Atreveria A Me Bater? Também Usou A Força De Um Espiritualista Rank Ouro Negro Lidar Ninguer Questiona Senhor Da Cidade Ele Bateu Em Você E Pensa Por Que O Senhor Da Cidade Bateu Em Nieli Como Se O Fizesse Não Deveria Ter Batido Em Sua Bunda Não Eu Não Consigo Imaginar Esse Tipo De Imagem Ziyun Se Adianta Chegando A Frente Do Prota E Indaga Você Está Bem Por Que Meu Pai Bateu Em Você De Nieli É Melhor Você Ir Embora Meu Pai Ele Certamente Não Irá Perdoá-lo E Não Deixará Você Sair Assim O Prota Fecha Os Olhos E A Segura Você Pode Ficar Tranquila Ele Dá Um Tapinha Na Bunda E Afirma Se Seu Pai Quisesse Realmente Me Matar Ele Não Iria Simplesmente Bater Em Minha Bunda E Eu Ainda Tenho Que Ajudar Ele Eu Calculei Errado Eu Não Esperava Que Ele Fosse Tão Sem Vergonha E Ela Repreende Nieli Eu O Proíbo De Dizer Que Meu Pai É Sem Vergonha E O Prota Faz Biquinho E Admite Tudo Bem Eu Estou Errado Ninger Pergunta Nieli Como Está Sua Lesão Com Uma Lágrima No Olho Ela Reflete Com A Força Do Senhor Da Cidade Nieli Deve Estar Muito Ferido Será Que Nieli Tem Sido Maltratado Depois De Vir Para A Mansão Do Senhor Da Cidade O Prota Garante Eu Estou Bem Ninger É Só Estou Um Pouco Com Dificuldades Para Andar Ziyun Pergunta Nieli Você Tem Elixires Para Tratar Sua Lesão E O Prota Com Um Sorriso Brinca Não Tenho Nenhum Elixir Para Tratar Lesões Coradinhas E O Prota Comenta Ei A filha Carrega As Dívidas Do Pai Posso Apenas Me Contentar Por Ser Injustiçado Ninger Pergunta Nieli Eu Posso Ajudar Você A Lhe Aplicar O Creme E Pensa Antes Eu Estava Praticando Errado E Graças Ao Nieli Que Eu Consegui Melhorar Agora Que Nieli Está Ferido Eu Quero Ajudá-lo O Prota Observa Sem Afinal Foi Meu Pai Quem Causou A Lesão Em Nieli O Prota Pensa Eu Pensei Que Ninguém Iria Concordar Ninger Afirma Bem Eu Primeiro Vou Verificar As Lesões De Nieli Ziyun Concorda Ótimo Os Três Começam A Entrar O Prota Olha Para Xiaoyu E Pede Você Espera Lá Do Lado De Fora E Ela Se Espanta Sem Entender A Porta Se Fecha O Prota Fica De Quatro E Elas Levantam A Roupa Dele O Prota Começa A Gemer E A Priminha Dele Fica Sem Entender Do Lado De Fora Ouvindo Os Barulhos O Prota Se Contorce Todo Ninger E Ziyun Ficam Todas Coradinhas Olhando Para Ele As Duas Se Encaram E O Prota As Observa Pensando E Menciona Lembro-me Que Vocês Duas Eram Boas Amigas Na Infância Ziyun Sempre Manteve Guardada A Bolsa De Urso Que Você Deu Para Ela Ninger Ninger Se Espanta E Ziyun Relembra Como Você Sabe Sinto Saudades Daquele Tempo E A Bolsa De Urso É Minha Memória Mais Preciosa De Nós Duas Ninger Era Minha Única Amiga Ela Recorda Ninger Comentando Nós Duas Somos Pessoas De Mundos Diferentes Você Vive Em Um Castelo De Princesas Enquanto Eu Sou Apenas Uma Menina De Roupas Ordinárias Haverá Sempre Um Abismo Intransponível Entre Nós Ninger Se Espanta Ao Ouvir Isso E Começa A Se Tremer Enquanto Ziyun Continua Depois Disso Ninger De Repente Nunca Mais Apareceu Ela Aperta A Bunda Do Prota Que Berra Ai Ninger Isso Dói Ela Se Desculpa Ah Me Desculpe E O Prota Ri E Encoraja Tudo Bem Pode Continuar O Narrador Relata Nos Dias Seguintes Ninger De Vez Em Quando Leva Comida Para O Prota E Também Treina Com Ele Logo Depois Nieli Montou O Arranjo De Shen Lei Deus Do Trovão É Mostrado O Prota Complementando Yeshu E Comentando Pronto Eu Deixei Uma Marca No Arranjo De Sua Força Da Alma De Ziyun E A Minha Com Isso Vocês Dois Poderão Ativar O Arranjo Assassino E Yeshu Questiona Nieli Você Também Deu Esta Marca Para O Senhor Da Cidade E O Prota Serrando Os Olhos Responde Hã? Para Ele? Você Sabe O Que Ele Fez Comigo? Apenas Se Ele Me Pedir Pessoalmente Do Contrário Nem Pensar E Sai Correndo Anunciando Estou Indo Treinar Yeshu Observa Pensando Receio Que O Senhor Da Cidade E Nieli Não Se Reconciliaram Assim Tão Facilmente Contudo Uma Vez Que Nieli Já Deu Sua Resposta Pelo Menos Foi Capaz De Terminar A Tarefa Para Ye Zong A Senna Se Volta Para Outro Local Um Chiado Acontece E Uma Pequena Agitação O Guarda Nota Mas Vê Que É Só Um Bicho E Observa Mais Um Dia Calmo Eu Acho Que Ninguém Seria Estúpido O Suficiente Para Invadir A Mansão Do Senhor Da Cidade É Mostrado Mais Sombras Um Homem Emerge Dela Questionando Vocês Já Investigaram Tudo? O Que São Aqueles Pilares Gigantes? Caso Queiram Ver Antes De Todos Inscreva-se No Canal Clique No Sininho Para Receber Notificações Dê Um Like Se Você Gostou Deixe Um Comentário E Compartilhe Para Ajudar Nosso Canal A Crescer Tamo Junto